Ah, que nojo! Eu não aguento ficar um segundo sequer no grupo do Sosa. Eu quero todo mundo quando deveria ser em cinco minutos. No vídeo de hoje, eu vou trocar de personalidade com o Einaldinho. Prontinho, gente! É isso, galera. Nossa, ela tentou, né? Ela tentou ser o Einaldinho, mano. Mirou no Einaldinho e saiu no Leozinho fake. Explica o vídeo. Explica o vídeo. Sim, pum! Explica o vídeo. Explica o vídeo. Vamos lá. No vídeo de hoje, o Einaldinho tá lascado. Sabe por quê, ô, Emile Vick? Eu tô com medo. O que eu vou ter que fazer? Você vai ter que aturar tudo do Sosa. Ah, não. Eu vou ter que aumentar o Einaldinho por 24 horas? O Einaldinho vai ter que ficar junto? É, vocês vão ter que ficar pertinho. Só que assim, a vida da Emile também vai ser difícil. Porque o Einaldinho tem uma vida muito agitada, não tem? É assim, eu geralmente gosto de fazer coisas radicais. Mas eu tô realmente comendo. Ah, legal. Vai ser difícil, então. É, tipo, basicamente. A gente tem que dizer que eu tô de férias hoje. Não, porque fazer as coisas do Einaldinho também é difícil, entendeu? Mas deixa eu te falar um negócio aqui. Você tem um ponto. Você manda nos Rosa. Agora eu mando nos Rosa, é verdade. Leozinho, eu dou uma cambalhota. Eu acho que vai ser legal, gente. E comece o desafio. E aí, o seguinte, a minha amiguinha, ela tem a cara meio, né, estranha e tal. Então a gente tem que fazer uma maquiagem meio boa nela. Então a gente pode começar fazendo isso com você. Porque você também tem uma cara estranha. Então vai, tipo assim, vai dar muito certo, entendeu? Então a gente pode ir lá no quarto agora e começar a fazer sua maquiagem. Tudo bem. E aí vai passar a maquiagem em mim? Não, eu vou passar em você. Não, é a maquiagem em você. Não, é ele que vai passar em você. Ai, meu Deus. No mês de hoje eu vou bater muito barco. Nesse exato momento eu tô com 10 cartas aqui e eu vou ter que virar tudo de uma vez. Vamos lá, gente. 3, 2, 1. Sou o rei do bafo. Rop, você já... já... Calma aí, cara. Eu fiz curso disso, né? Você fez curso? Aí relaxa, Naldinho. Ele fez curso... Quer dizer, Emily Vicky, ele fez curso. E me conta que a Emily geralmente passa na cara, bota batom rosa. Então tem essa base aqui, só que o Davi gofou nela. Mas eu acho que pode dar ela mesmo, né? Porque não tem problema. Ah, não tem problema não. É porque, tipo, a gente teve que pegar uma maquiagem da Cat. Tipo, tá com um pouquinho de gofo do Davi. Mas é cheiroso, eu juro. Como eu já joguei muito bafo, agora eu quero construir Legos. Aqui atrás de mim tem mais de 50 mil reais de Legos. E hoje eu vou construir a maior casa de Legos. Então vamos lá, Naldinho. A gente já ligou... Quer dizer, Emily Vicky, perdão. A gente já ligou aqui, ó, as luzinhas, entendeu? Porque, tipo assim, a gente vai, né, passar na cara dela. Vai, faz uma cara bonita, Naldinho. É isso aí, gente. Tem que passar, gente, bem... Tem que ser bem delicado, entendeu, gente? Porque tem que ter delicadeza aqui. Prontinho, gente, essa é a maior torre de todas. Eu construí até mais alto que eu, né? Ai, não, pera, eu fui a Emily Vicky. Ai, meu Deus. É isso, galera! Gente, eu tô achando meio sem graça. Você não tá achando meio sem graça? É, eu acho que tá um pouco pálido, sabe? Tipo, do jeito de cor. Minha amiguinha não é desse jeito. Ela gosta de uma cor, entendeu? Ela é mais feia, mas, tipo assim, tudo bem. Cuidado, cuidado! Agora, com esse pincel aqui, ó, você sabe o que fazer, né? Tipo, não... Não precisa te explicar porque você é profissional. Eu sei o que fazer. É. Não, 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 não! Ah, que nojo! Ah, que cheiro de bafo, ah! Você não gosta de bafo? Gosto. Agora que eu já bati bafo, já montei Lego, vou dar uma volta no meu carro, que é mais de dois milhões de reais. Primeira coisa, rapaziada, é entrar no carro. Eu não sei entrar nesse carro. Mô, como é que eu tô nesse carro? Meu pé tá muito sujo, o banco é branquinho. Você sabe que esse carro é dois milhões de reais, né? Não vou entrar no carro! Gente, já fiz aqui a maquiagem dele, como vocês podem ver, tá vendo? Nossa, Emily Vicky, você até ficou até mais bonita. Tipo assim, ela teve que trocar de cor pra ficar bonita. É verdade, só que ele tá falando algumas coisas, Void. A roupa não tá legal, tá vendo? Tá muito sem graça. Cinza, tênis preto. O que que é isso, gente? Vamos aprimorar. Recentemente, eu lancei uma coleção de cabeçudinhos. E eles são muito legais. E agora eu escolhi dois bonequinhos pra fazer uma batalha de cabeçudinhos. O primeiro concorrente é o Renaldinho fantasiado. O segundo é o Renaldinho cheio de slime. Viemos aqui, gente, no guarda-roupa do Renaldinho, mas tá difícil as condições. Então, gente, porque não tem bermuda rosa, não tem nada rosa. Não tem nada rosa, mano. Ó, amiguinho de coração, por favor, me ajuda, viu? Vem comigo, gente. Isso aqui é rosa, não é? Isso aqui é rosa? É vermelho. Isso aqui é rosa? É vermelho, mas é parecido com rosa? Pode ser rosa? Melhor do que preto, vai. Vai, 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 vai. Ah, amiguinho, pai! O topete dele, meu Deus do céu. Eu acho que ficou menos chamativo. Gente, tá faltando agora o último detalhe pra gente finalizar o look. Emily Vicky, é você? Eu acho que é. Você tá pronta, né? Você acha que eu tô bonita? Então, agora eu vou te explicar. Eu e minha amiguinha, eu arrumo ela, a gente se arruma e tal, mas pra fazer nada, entendeu? Então, tipo assim, ela fica acida de casa. A gente inteiro à toa. E eu já enjoei de você também, porque a gente enjoa um do outro, entendeu? A gente não fica aquele negócio amoroso, amigável. Tchau. Mas você quer saber de uma coisa? Também eu também não gostei muito do Robson. É. Vou chamar outra pessoa pra você, vai ser muito melhor. Então, vamos começar. Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. É o seguinte, agora você vai passar a câmera, tipo, sei lá, pro Robson, entendeu? Porque eu vou precisar de você. Por quê? É porque depois... Não, pera aí. Não, não, o Léozinho é meu produtor agora. Então, vamos ficar com aquilo ali? O Rinaldinho, ele é muito, tipo, certinho, corretamente certo. E eu não sou. Seguinte, Léozinho, já que você namora a Emily, eu pensei na gente fazer algumas coisas, sei lá, você podia fazer uma massagem no meu pé, manicure, entendeu? Inclusive, meu pé tem uns dias que já tá aqui nesse tênis, entendeu? Que legal, vovô, vou fazer assim, vem comigo. Ai, porque você me passa no pé. Gente, tá muito difícil o Rinaldinho, sério. Ele deve estar sendo muito mais fácil de ser a Emily, né? Porque eu sou muito mais fácil de ser. Agora eu pulo na piscina! Você tem água? Ué, mas aí que é legal. Pelo amor de Deus, Robson, é o seguinte, você tá sendo um péssimo companheiro, eu quero que você cozinhe pra mim. Cozinhar? É. Tá bom. Hambúrguer, bom, carne e queijo. Você tá sendo um péssimo, meu namorado, quer saber de uma coisa? Eu vou procurar outra pessoa. Graças a Deus. O Rinaldinho, amigo, ele é muito radical nas coisas, né? Sim. Que tal a gente desvaz... Desvaziar ou esvaziar? Desvaziar. Não, esvaziar. Produtor, é desvaziar ou esvaziar? É, esvaziar. Esvaziar, piscina! Quer saber de coisa? Vou conversar com a minha irmã. A Kevner vai ser muito melhor do que o Nelze. Irmã, por que que você tá mexendo na minha mala? Eu tô pegando o meu batalho. Essa bolsa aqui é minha. Só fica essa, eu sou horrível. O que que você tá mexendo nas minhas coisas? Eu tô procurando o meu batom, que você pegou o meu batom. Seu batom não, é meu batom. E na verdade... Você não sabe nem arrumar uma mala. Olha isso daqui, tem uma bagunça. Não, isso não tá certo. Isso não tá certo. O que que é isso? Você tá trazendo estoque de chocolate? É meu, é pra mim, ué. Ô, Emily, por que que você tá pegando chocolate, Emily? Por que que você tá pegando chocolate, Emily? Por que que você tá pegando as suas coisas? É meu, é meu. Tudo, isso aqui que você tá fazendo? Essas coisas, isso aqui? Isso aqui que você tá pegando as suas coisas? Gente, por favor. Eu tô brincando de saco cheio já. Essa mala aqui, ela é minha. E se você encostar nela, irmã, já era a nossa amizade. Eu não sou sua amiga, me dá essa mala. Quer saber de uma coisa? A minha irmã tá mexendo na minha mala, eu vou acordar o Davizinho pra brincar com ele. Você não fica com medo dele, que você acorda, você vai ver. Ele é meu sobrinho e eu quero brincar com ele agora. Não grita, não grita, não grita. Ela vai gritar. Calma aí, gente, calma aí. Segura a louvinha, deixa eu entrar aqui no meio. Faz o seguinte, mozinho. Mozinho, não, pera aí, mozinho. Com esse cabelo aí, todo desbotado, todo respingado, tá horrível. Você tá muito afogado, você sabia? Mozinho, vamos fazer o seguinte. Não, mozinho, pode ir lá, mozinho. O Enaldinho vai ficar perto de mim agora, quer dizer, a Emily vai ficar perto de mim. Pra quê? É porque falta eu ainda, entendeu? O problema é seu. Eu também prefiro ficar com o Void, tá? Você tá uma chata hoje. Ai, até parece, né, que você não é chata. É outra coisa, você tá cedendo. Tô não, é você. Esvaziar a piscina, esvaziar a piscina. Mas calma aí, calma aí, calma aí. A piscina já tá vazia. Não tá mais. Gente, é o seguinte, agora é a vez do Enaldinho barra a Emily Vick ficar comigo, o rei das trollagens. Só que é o seguinte, eu vivo trollando a Emily, então tá na hora de eu trollar ela. E o que eu vou fazer? Eu vou trancar o Enaldinho barra a Emily Vick aqui dentro, gente. E eu preciso fazer alguma trollagem aqui dentro. O que eu vou fazer? Oh my God. Aqui dentro dessa casa, gente, eu achei, tem tipo assim, um monte de fogos difíceis e etc. Eu não entendi o que que acontece. Esses fogos difíceis, eles são inofensivos. Porque são aqueles fogos difíceis que você consegue estourar na mão, sabe, etc. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acender um monte deles aqui dentro, vou trancar o Enaldinho aqui dentro. E vou deixar o negócio estourar, o bagulho vai ficar doido. Essa trollagem vai passar dos limites. Gente, esse é o quarto do Enaldinho? Não, esse é o seu quarto. Não, meu quarto não é, porque meu quarto tá lá em Lagoa Santa. Mas você tá se tornando nesse vídeo. Corretamente certo. Enaldinho, ó, essas aqui são as suas luvas que você tem que treinar diariamente, entendeu? Toma. Você tem que treinar diariamente. Mas calma aí. Se não tem aquele negócio pra socar, o que que você vai socar? Eu tô usando todas as minhas forças! Enaldinho, é o seguinte, quer dizer, Emily, você vai ficar com... É, 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 literalmente você vai ficar fazendo isso, é, é. Fica meio estranho. Então, é o seguinte, comigo você vai ficar muito de boa, entendeu? E o que que acontece? Normalmente, eu trolo a Emily. Como eu não quero te trollar, eu vou só te trancar no quartinho ali, entendeu? Peraí, desculpa o pessoal, se você continuar me trollando, eu vou embora desse vídeo e não apareço mais, tá entendendo, Void? Se você fosse Emily Vick de verdade, aí eu ia querer que você fosse embora. Mas como você é o Enaldinho, tipo assim, eu vou pegar mais leve, entendeu? Quer dizer, você é Emily Vick, não que eu tô falando que você é o Enaldinho e tal. Então, eu só vou te trancar aqui nesse quartinho do canto aqui, ó. E tipo assim, só isso, você vai ficar um tempinho lá, entendeu? Eu não gosto de ficar trancado nos quartos. Aí o problema não é meu, o problema é seu. Não, não, pode ficar só um minuto, um minutinho só, um minutinho é só pra, tipo, uma trollagem mais básica sua, entendeu? Isso, vai dentro, pode trancar a porta. Que aí se você tranca a porta aí, você fica de boa, pode ser? Tranquilo mesmo? Sim, relaxa, confia. Já tô entrando aqui no meu... Traga, irmão! Errei o po... Se eu sou o Enaldinho, eu tenho que ter a conta bancária dele? Viu, pode ficar tranquilo, pode fechar a porta aí, pode, isso, pode, pode fechar, isso, isso, assim. Agora sim! Eu já divesti lá o Enaldinho, ele gostou, acho que... Cadinho, sério, né, bebe? O que que é isso, gente? Sério mesmo, eu não aguento ficar um segundo sequer no grupo do Sosa. Eu não aguento mais, me dá a minha viseira, me dá a minha viseira, entendeu? Escuta uma coisa, eu quero todo mundo falando na minha casa em cinco minutos, principalmente você, Voic. O que é isso? O que é isso? Pô, viu como não é fácil, eu vou também, eu vou também. Vamos embora! Vamos embora! Você também vai embora! A gente pode ficar aqui, Luizinho, escondido? Eu acho que a gente... Pode ficar aqui! Então esse foi o vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado. E é o seguinte, a gente vai ficar escondido aqui na casa do Enaldinho, porque ele mandou a gente embora. Ele não vai ver que a gente veio embora, o que a gente fez. Acho que não, porque a gente tá nesse depósito aqui, gente, a gente vai se esconder ali dentro. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, me manda pra todos os seus amigos, se você não gostar, me manda pros seus piores inimigos. E agora... A gente vai sumir. Tchau!